O curso de jogos digitais da Fevale lançou na noite de ontem um jogo que será comercializado pela internet. Esta é a primeira vez que uma universidade brasileira coloca um game no mercado. O jogo conta a história do mundo de Atom, repleto de dragões e reis gigantescos, sumos sacerdotes invencíveis e conflitos entre deuses. Ele permite que o jogador escolha entre dois personagens, Samson ou Selena, cada um com ataques e habilidades exclusivos. O jogo Tormenta, o desafio dos deuses, é o primeiro game a ser desenvolvido por uma universidade brasileira que será comercializado. Ao todo foram 20 acadêmicos que no período de 18 meses produziram o jogo. Feito em parceria com a Jambô Editora, o projeto veio através de um financiamento coletivo, o que garantiu a sua realização. A gente conseguiu angariar junto aos fãs de Tormenta um valor aproximado de R$ 75 mil. E esse dinheiro seria revertido todo para a produção do jogo. Pagando quem? Pagando nossos alunos, como funcionários e como estagiários. O resultado disso deu super certo e isso foi muito interessante para nós porque trouxe uma sinergia muito forte. entre professores e alunos. Tiago também participou de todo o processo. Ele destacou que além do fato inédito de o game ser disponibilizado para a venda, a experiência foi inesquecível e de grande importância profissional para os envolvidos. Vários alunos procuraram a gente para ajudar, para trabalhar. E a gente conseguiu casar bem, trabalhar com um aluno junto com um profissional contratado. Então, para eles foi uma experiência muito boa, porque eles conseguiram trabalhar num projeto, vamos dizer assim, comercial, que não foi apenas um projeto de estudo que eles estavam fazendo academicamente. Então, eles tiveram, podemos dizer assim, a primeira experiência profissional deles dentro da área de desenvolvimento de jogos digitais. O Tormenta me proporcionou não só essa experiência, mas também uma boa peça de portfólio, né? Porque era um jogo que acabou sendo muito conhecido, até por causa da própria série de livros do Tormenta. E pela mídia que ele acabou gerando, pelo recorde de arrecadação na época. Então, ele foi bem legal para conseguir expor um pouco do meu trabalho, né? O Desafio dos Deuses está disponível no site splitplay.com e é compatível para Mac e PC.